Bom dia meus irmãos, nós vamos ler dois textos da palavra de Deus, um está lá em Deuteronômio, capítulo 28, Deuteronômio, e o outro vai ser Malaquias 3, 10, Deuteronômio Capítulo 28, diz assim, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado De guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará Sobre todas as nações da terra, vamos ler juntos o versículo 2, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te caçarão todas essas bênçãos, amém Malaquias capítulo 3, versículo 10 Malaquias 3, 10 Vamos ler juntos? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa E provai ministro, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abri as janelas do céu e não derramar sobre vós, bênçãos sem medida Você corre atrás das bênçãos ou as bênçãos correm atrás de você? O texto de Deuteronômio diz, claramente essas bênçãos te alcançarão Esse é um assunto para a gente refletir hoje Porque tem muita gente que veio de igreja, que tinha campanha da bênção toda semana A bênção da casa própria, a bênção disso, a bênção daquilo E só vivia correndo atrás das bênçãos Hoje eu vou na igreja, porque hoje eu quero receber uma bênção Muita gente, inclusive pastores hoje Estão dizendo que esse negócio de dízimo Não é para nós que estamos na graça, não É só para o povo do Antigo Testamento Não apresentam nenhuma prova bíblica São argumentos O que que diz o texto aí, de Malaquias 3.10? Deus dá um mandamento Trazei todos os dízimos à casa do tesouro Para que haja mantimento da minha casa Provai ministro E eu o que? Se eu não vos abrir As janelas dos céus e derramar sobre vós bênçãos O que? Sem medida Presta atenção Para a gente entender Esse assunto Porque tem muita gente Que com um falso conceito da graça de Deus Está tirando a obediência da vida do cristão É claro Que nós não somos salvos pelas obras Nós jamais poderíamos Está lá em Romanos, capítulo 2 e 3 Ser justificados diante de Deus Por causa das obras Por causa da nossa obediência A Bíblia fala Que Cristo cumpriu a lei em nosso lugar E o castigo pela nossa desobediência Ele já levou sobre si Mas na nova aliança Deus pegou a lei que era externa E diz que ele escreveu a lei nas tábuas do nosso coração Está lá em Romanos, capítulo 8 Significa, meus amados irmãos Que as bênçãos de Deus Elas são normais Ou elas são derramadas normalmente Na vida do crente Que obedece Quer seja na lei Quer seja o que? Na graça A graça Não nos isenta De ter uma vida de Obediência Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Em Cristo Nós somos abençoados Efésios, capítulo 1 Com toda sorte de bênçãos O que? Espirituais Esse texto de Malaquias diz Se eu Provai-me nisso Diz o Senhor dos Exércitos Se eu não vos abri As janelas do céu E não derramar sobre vós Bênção O que? Sem Sem medida Sejam obedientes Nessa área específica Sejam um dizimista Um ofertante fiel E você vai experimentar Pode me provar nisso Porque geralmente É Deus que nos prova Agora ele está dizendo Me prove nisso Faça um teste comigo Não é o apóstolo que está falando Não sou eu que estou falando Quem está falando aqui é Deus Diz o Senhor dos Exércitos Presta atenção Jesus vai dizer Lá Em Mateus capítulo 7 Mateus capítulo 7 Veja lá Por favor Ele está pregando O sermão do monte 7, 20 e 21 O que é que diz? O que é que diz aí? Assim pois Pelos seus frutos Os Nem todo o que me diz Senhor, Senhor Entrará no Mas aquele que faz A vontade de meu Pai Que está no céu Então veja bem Uma religiosidade Só de conversa fiada Para Deus Para Deus nos serve Deus quer uma vida De Obediência Vocês estão entendendo O que eu estou dizendo? E nisso Inclui o dízimo Inclui o dízimo E você sabe E eu queria Remeter você lá Para 1 Samuel 1 Samuel Capítulo 15 1 Samuel Capítulo 15 Mesma coisa Que Jesus disse Samuel disse Para Saul 1 Samuel Capítulo 15 Versículos 22 e 23 O que é que diz aí? Porém Samuel disse Tem porventura o Senhor Tanto prazer Em holocaustos Em sacrifícios Quanto em que se obedeça A sua palavra? Eis que o obedecer É melhor do que o E o atender melhor Do que a gordura de carneiros Por quê? Versículo 23 Vamos juntos Porque a rebelião É como o pecado Da feitiçaria E a obstinação É como idolatria E culto a índios Do lá Visto que rejeitastes A palavra do Senhor Ele também Te rejeitou A ti Para que não sejas O que? Rei Saúl Ele era rei Não era sacerdote Ele desobedeceu A palavra de Deus Então não adianta A gente fazer Esse louvor Eu vim aqui Bonito, né? Fazer um louvorzão Sentir aqueles arrepios E a obediência E a submissão A Deus Então esse é um ponto Que eu queria deixar Bem claro Para os irmãos Quando a gente Pega esse texto Aqui Vamos voltar lá Para Malaquias Vou tirar algumas lições Muito simples Aqui do texto No versículo 10 Trazei todos os dízimos A casa Do tesouro Para que haja Mantimento Na minha casa E provai ministro E diz o Senhor Do exército Se eu não vos abrir As janelas do céu E não derramar Sobre vós o que? Benção Sem o que? Sem medida Em primeiro lugar Nós temos aqui Uma ordem de Deus Trazei Todos os Dízimos Não são alguns não São todos Alguém tem dúvida Aqui O que significa Dízimo? Hein? Dízimo Está aí na Bíblia Dízimo 10% Esse imperativo Trazei É para todos os servos Do Senhor Trazerem todo o dízimo Significa que ninguém Fica de fora Nem mesmo O mais pobre Para todo crente Quer seja o crente rico Quer seja o crente pobre Quer seja o crente intelectual Menos intelectual Trazei Todos Presta atenção Que a doutrina do dízimo Ela é ensinada No antigo testamento Em toda a Bíblia Começa lá em Gênesis Capítulo 14 Quando Abraão Pai da fé Ele entrega o dízimo De tudo A Melquisedeque Que isso lá Explicado Se você não vai dar tempo A gente ler aqui Leia por favor lá Hebreus Capítulo 7 Você vai descobrir Que nós Como descendentes espirituais De Abraão Porque nós somos Filhos da fé em Abraão Nós entregamos O nosso dízimo Ao sumo sacerdote Que é Cristo Você Quando entrega O seu dízimo No novo testamento Você está entregando Não é para o pastor Porque eu dou O meu dízimo também Você entrega O dízimo Para quem? Para Deus O dízimo Irmãos Ele é um dever espiritual E o dízimo Faz parte Das nossas Relações espirituais Com Jesus Cristo Conforme O exemplo De Hebreus Capítulo 7 Veja lá Mateus 23 23 Por favor Abra sua Bíblia Mateus 23 23 23 Aí de vós Escribas Escribas E fariseus Hipócritas Porque dais o dízimo Da hortelã Do endro E do cominho E tem desnegligenciado Os preceitos Mais importantes Da lei A justiça A misericórdia E a fé A última fase Lê comigo Deviais Porém Fazer Essas coisas O que significa isso? Seja um dizimista Fiel Mas não seja um dizimista Hipócrita O seu dízimo Não deve substituir A sua Sinceridade E a sua veracidade Do seu relacionamento Com Deus Então preste atenção Que nesse texto Está claro Vocês deviam Fazer isso Sem omitir Aquelas Mas vamos ver O que o texto Diz Lá em Malaquias Eles trazem Todos os dízimos Para onde? A casa do Tesouro Onde é essa casa do tesouro? O que significa isso? Lá em Deuteronômio Capítulo 12 Versos 5 e 6 Deus estabelece O local Onde os dízimos Deveriam ser entregues Onde ele deveria ser adorado E lá no templo Quando foi construído Havia Lá No fundo do templo Uma casa Que se chamava Casa do Tesouro Porque os dízimos Eles eram dados Não muitas vezes Em moeda Era dado Em alimento Era dada Em parte Da lavoura Gado Então Se você Abra sua Bíblia Por favor Aí Em 2 Cronicas 31 11 e 12 2 Cronicas 31 11 e 12 O que é que diz o texto Por favor 11 e 12 O que é que diz lá Vamos ler juntos Põe na tela aí Segura Cronicas 31 11 e 12 O que é que diz Uma vez preparado Recolheram neles Fielmente As ofertas Os dízimos E as coisas o que? Consagrados Disto era Intendente Conanias O Levita E Cimei Seu irmão Era o Segundo É quem tomava conta Da casa do tesouro Lá em Atos dos Apóstolos Quando você vai ver Os crentes Vendiam os seus bens As suas Depositavam aos pés Dos Não tinha templo Não tinha casa do tesouro O que fica estabelecido Como princípio É que nós devemos Entregar o dízimo Na igreja Em que você adora Por isso que eu não dispenso Dízimo online Está certo? Você que faz parte Da igreja online Pastor Posso dar o dízimo Aí em Pinheiro Dá sim Você não está sendo abençoado Está adorando por aqui Está servindo Onde você chega Fui agora em Santos O pessoal sabe mais Da igreja de Pinheiro Do que eu Não é para eu Administrar o dízimo Você administrar o dízimo Trazer todos os dízimos Na casa do Tesouro Tem crente que gosta De administrar o dízimo Ele pega o dízimo dele E administra Ah, vou ajudar um missionário Vou dar isso aqui Ah, a igreja de Pinheiro É A igreja rica Não precisa de meu dízimo Não, vou ajudar Não é assim Trazei Todos os dízimos Na casa do tesouro Com que propósito Irmãos O que é que diz aí? Para que haja Mantimento na minha casa O que é que significa isso? O objetivo primeiro Para a entrega dos dízimos É o sustento Da casa de Deus Para que a igreja Realize a sua obra Ela precisa dos dízimos De todos os seus Membros Esses dízimos Eles são usados Para quê? Para manutenção Do culto Você está participando Do culto aqui agora Confortavelmente Com ar-condicionado Alguém tem que pagar Isso ou não? O Aenel não manda conta Manda, tesoureiro Como é que a gente sustenta Os missionários? Hoje nós vamos receber aqui Chegou ontem à noite O Samuel Lá da Itália Ele e os dois filhos Vai estar conosco Aqui no culto A gente comprou O templo lá Pagamos Que foi 300 mil euros 300 mil euros Com os dízimos Dos irmãos A gente sustenta Mais de 100 missionários Hoje Com os dízimos Da igreja Eu fiquei assustado Essa semana Porque apareceu Uma Mercedes Aqui Na porta da igreja Eu falei Será que é pra mim? Aí ficou um dia Dois dias Três dias Aí nós descobrimos Que é do vizinho Aí eu falei com ele Outro Falei Ah pastor Foi meu filho Que deixou aí Na porta da igreja Os dízimos Não é pra pastor Andar de helicóptero Comprar helicóptero Comprar Tem pastor Que tem lanche Lá no Guarujá Tá certo? Só usa Paletó Caro Olha que sapato lindo Foi o irmão de Matão Que mandou pra mim Anti-estresse Não serve pra nada Mas chama anti-estresse A gente tem estressado Do pé Obrigado meu irmão Pelo presente Então pra que haja mantimento Pra que a igreja Faça a sua obra Ou seja Nós usamos O dinheiro Que não é uma coisa Celestial Pra fazer coisas o que? Celestiais Quando você Investe num projeto E esse projeto Muda a vida Transforma as vidas Você tá usando o dinheiro Pra juntar tesouro Onde? Nos céus Então Não adianta espiritualizar E nem desespiritualizar A Bíblia O texto é bem claro Trazei todos os dias Para que haja Mantimento Que na minha casa Para que a minha casa Possa ter condições De sustentar De se manter Todos vocês sabem Que conhecem Bíblia Que lá no Antigo Testamento Lá no Antigo Testamento A tribo de Levi E os levitas Eles não receberam Herança na terra Porque eles se dedicavam Integralmente ao Ao culto E eles eram sustentados Pelos dízimos E pelas Pelas ofertas Tá certo? Você Tá ajudando Hoje Mas O dízimo Que a gente entrega Aqui Que eu entrego também E eu não tenho Nem jeito de desviar Porque eu tesourei Já desconto na fonte Você sabia Que tem 20 missionários Hoje na China Sendo sustentados Por você? E esses missionários Estão ganhando vidas Lá no Nepal Tem três missionários Lá sustentados Com seus dízimos Na China Nepal Tudo isso É feito Com os recursos Esse é um Princípio espiritual Agora Diz o texto E provai ministro Diz Essa palavra Prova e ministro É o desafio de Deus Para o seu povo Normalmente É Deus Que prova Os homens Aqui Ele está Dando-nos A oportunidade De provar Ou testar Deus Será que Os mandamentos De Deus Funcionam mesmo? Eu sou dizimista Desde os 12 anos De idade Mesmo quando Eu estava desviado Eu dava dízimo Tem muito Crente Desviado Que dá dízimo Tem muito Judeu Que dá dízimo E o dinheiro Do mundo Está na mão De quem Hoje? Dos chineses? Na mão Dos judeus Mesmo na desobediência Deus ainda Vai ser Desclamado Estão ricos O que Deus Está mostrando Aqui Ele está dizendo Olha Esse é o mandamento Tem o mandamento Com promessa Honra teu pai E tua Mãe Para que se prolongue Os teus dias Sobre a terra Quem não honra pai E mãe Além de quebrar O mandamento Tem os seus dias O que? Diminuídos Aqui na terra Sua qualidade de vida Aqui ele está dizendo Traga E me prove nisso E ele vai dizer Uma coisa aqui Que é muito interessante Porque essa questão De provar Significa fé Você falar Para um cara Que não é crente De dadismo Ele não acredita nisso Provai ministro Ou seja A consagração Do dismo É um ato De fé Eu devolvo Para Deus De 100% Que ele me dá Eu fico com 90 Para eu poder Administrar E devolvo 10 Para ele E a Bíblia diz Que é uma bênção Chamada a bênção Do acréscimo Se nós buscarmos O reino de Deus E a sua Justiça E todas As demais coisas Serão o que Serão o que Acrescentadas Até no peso Deus Deus lhe acrescenta A bênção Do acréscimo Se não formos Fieis ao senhor Jamais experimentaremos Essas bênçãos Que ele promete aqui Essa figura Eu queria que você fosse Para Gênesis Capítulo 7 Versículo 11 Gênesis 7 e 11 O que diz lá? Vamos ler juntos? Gênesis Capítulo 7 Versículo No contexto Do dilúvio No ano 600 Da vida de Noé Aos 17 dias Do mês Do segundo mês Continua O que diz o texto? O que diz o texto? As comportas O que? Se abriram Essa é a figura Deus fez com que A água que estava De embaixo Subisse E Deus abriu o que? As comportas Do céu E derramou o que? O dilúvio Presta atenção Você é crente Você é uma pessoa Convertida Você já tem Tudo Porque quem tem Jesus Tem Tem tudo Nele Nós somos Abençoados Com toda sorte De bênção Espiritual Nele Agora Para você ter Uma vida Abençoada Você precisa Ter uma vida De Obediência Obediência Provai-me nisso Se eu não Vos abrir As comportas Dos céus E derramar Sobre vós Bênção Ele não está falando De bênção Material não É bênção Em todo sentido Se não Todo desmisto Seria rico Eu sou desmisto Mas não sou rico Eu pago minhas contas Mas se eu olhar Para a minha vida De onde eu vim O que eu estou fazendo Aqui Para onde eu vou Eu sou a pessoa Mais abençoada Do mundo Eu tenho que andar De joelho Dando graças a Deus Você está entendendo O que eu estou dizendo? A bênção de Deus Na sua casa Seus filhos Sua família A bênção de Deus Em todas as áreas Da sua vida Provérbio diz É a bênção De Deus Que Enriquece E veja no texto Não derramar sobre vós Bênção Sem medida Ele podia botar Bênçãos no plural Botou só bênção Por que Que o seu Gogo Só abenço Porque nós Não somos Abençoados Por aquilo Que nós temos Às vezes Ah Fulano está Vai bem na vida Ele está bem Assim Economicamente Mas a vida Está uma desgraça Ele tem dinheiro Tem prestígio Tem tudo Mas não tem uma família Não tem paz Não é assim? A bênção Vem no plural Porque a bênção A própria pessoa De Deus A bênção Nossa É ter Deus Do nosso lado É ter Deus Da nossa vida Vocês estão entendendo O que eu estou dizendo? Então Quanto mais Eu sou Fiel a Deus Eu obedeço a Deus Eu conheço Deus Eu experimento as bênçãos De Deus O meu relacionamento Com Deus Melhora Tudo na minha vida Melhora Porque a bênção É Deus Ele diz lá Para os levitas Vocês não vão Receber a herança A herança De vocês Sou eu Sou eu A grande herança Do povo de Deus É o próprio Deus Por isso Por isso que há textos Que diz que o povo De Deus É a porção Dele Somos dele Somos propriedade Exclusiva dele Vivemos pra ele Então o seguinte Para de correr Atrás de bênção Viva a vida De obediência E as bênçãos E as bênçãos Vão acontecer Na sua vida Amém Obedeça Obedeça Obedecer É melhor do que O Sacrificar Deus 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 não se empolga Com Cultos Com celebrações Festivas Deus se agrada Do coração O que? Contrito E quebrantado Irmãos Há coisas Na vida Que são básicas E uma delas É ser fiel A Deus Dos dízimos Nas ofertas Porque Isso é simplesmente Um sinal De que nós Dependemos dele É um sinal De gratidão É um sinal De dependência E eu conheço Como pastor Já nesses 37 anos Famílias Na igreja Que nunca Experimentaram Essas bênçãos Só vivem calacrados E aí o que que acontece Por causa Dos picaretas Das falsas igrejas Dos falsos pastores A gente Não fala Sobre esse assunto Na igreja E todo mundo Fica com medo De falar Não Estou pedindo Dízimo Para você Não tá Que me sustenta É Deus Você não dá Dízimo Para pastor Você não dá Dízimo Para ministério Você devolve Para Deus Por isso Que a responsabilidade De quem a administra É muito grande Tá certo? Porque se nós Vamos prestar Contas a Deus Imagina aqueles Que receberam A responsabilidade De cuidar De cuidar Você vai ver Você vai ver Os milagres De Deus Acontecer Sobre você Amém? De cuidar De cuidar De cuidar Obrigado.